Top 3 dos melhores servidores de Chase Oman no Roblox Com dois sistemas de PVP e um RPG e todos os personagens do anime Se curtir, inscreva-se e deixa o like para mais Esse é o primeiro servidor que eu quero mostrar pra vocês, galera Que tem, cara, esse aqui tem todos, ó Tem uma motosserra, tem a Blood, tem o Curse, tem o Katana, tem o... Esse violence aqui eu não tinha visto, mano Ó, o Fox tá aqui também Tem o Shark, tem a Bomb, tem a Angel E tem o, cara, tem o Gama, olha que da hora Vamos pegar, vou mostrar pra vocês três servidores Mas esse aqui eu achei o mais criativo É mais PVP, tá ligado? Vou pegar uma motosserra pra mostrar pra vocês, ó Aparece aqui alguns avisos Esse aqui, você aperta o E pra transformar, ó Olha que da hora esse aqui, mano Mano, tá parecendo meu olho ali, olha que engraçado Meu olho aparece na boca dele, mas, ó Deixa eu ver os botões aqui, galera O E se transforma, o Q O Q você dá um poderzinho, o R O R pra frente, o T O T é como se fosse um especial Que ele solta um monte de poder Esses aqui, galera, depende muito do ataque, ó O C ele dá o dash Nossa, o C é o dash embaixo, mano Isso aqui é um pouco ruim isso aqui O E ele dá o bust pra frente Deixa eu ver Mano, o que confunde desse sistema de PVP Que tem nesses jogos Justamente é o sistema de ataque, ó Eu posso atacar normal Aqui E os especiazinhos, tá ligado? Deixa eu dar um C aqui, ó A maioria do PVP fica ali na frente, ó E esse aqui é um personagem um pouquinho mais quadrado Do que o normal Que ele tá acostumado, né Mas como é Roblox, ele tá de boa Ele ficou legalzinho, ó Nossa, chegou um Katana Um Katanaman aqui do meu lado aqui E sou correndo que nem maluco E tá bexiga O outro cara tá largado Sei lá que tá acontecendo com ele ali Deixa eu ler pro spawn Aqui sempre aparece as pessoas As pessoas que estão tratando Tá aqui, galera Ó, o cara acabou de aparecer, ó Deixa eu me alimentar aqui Passada Mano, o Katana é muito OP, ó Nossa, mano Que isso? O Katana é muito rápido, mano Calma aí Deixa eu pegar o Katana Cadê o Katana? Cadê o Katana? A minha tá jogando bomba No meio do negócio Mano, os caras jogaram Três bombas no meu pé E o bichinho faleceu Ó, vamos ver Ó o Katana Ah, sim Agora ele deu um dash em cima de mim Eu dei um dash em cima dele, ó Ó, espadadona O T O C aqui Mano, ele tá virado Mas tá muito rápido, ó Como enfrenta um cara desse? É o C, mano Olha isso Vem, vem Olha isso, mano Será que pra ele o personagem tá normal E pra mim o personagem tá lagado? Ó, eu consegui acertar um dano nele, ó Mas é o P, mano O Katana aqui é o P Ah, agora faleceram ele, ó Ó, você vem aqui, ó E faz um alimento, ó Isso aqui eu acho que deve ser pra recuperar a vida Ó, o cara já tá aqui já Mano, o cara jogou o Fox em mim A ropozinha Sai Esse aqui não dá pra enfrentar, não Olha lá, ó Ele tá jogando a cauda da raposa Ó, que louco isso aqui Olha o jeitinho, galera Tá vendo, ó Meu olho aparece ali Fica esquisito, né Mas é... Ó, tá vendo, ó Quem tá me acertando? Tem fantasma nesse jogo? Não, é Olha o cara rápido ali, ó Tá vendo ali, ó Olha ali, ó Pra ele O cara tá muito lagado O cara tá dando hack, ó Olha, acertou o cara aqui Olha onde a distância que ele tá Caramba, eu gostei Eu gostei desse PVP Quantos anos não tem esse cara OP, ó Deixa eu mostrar todos pra vocês, ó Esse aqui é o Katana Né, o R Aí nós temos o... Deixa eu ver O Q Ó, como se alguém me acertou, ó O C da Deathzão, pá Tem um motosserra ali atrás, mano O F Cara, cada ataque que eu dou Eu tomo dano? Não, é alguém me acertando mesmo, ó Tem um cara que eu não tô enxergando aqui Que tá me acertando Deixa eu ver esse Curse aqui O que é esse Curse? Ah, o Curse é o cara da espadinha, ó É o cara da Katana, galera Vem cá, meu parceiro Olha ali o cara ali O cara ali, ele tá usando um sistema de teleporte, galera Acho que deve tá de hack Não tenho certeza Mas deve tá Deixa eu pegar a bomba pra vocês verem, ó A bomba eu gostei, mano Aqui, ó, explodiu Quadrãozinho Ela tem o E Que é o murrão no chão Deixa eu ver O C Que é o Deathzão bolado Aí daqui Eu tenho o F Seria o pulo E a explosão, ó Esse que é legal pra caramba Eu tenho os baixos de porrada normal Um uppercut Pra que eu chegar perto do cara Com que jeito, ó Vem cá, meu parceiro Um porradão lá na cara Esse que é legal também, ó Ó o estilinho Esse que eu gosto, mano Ó Eu não vou ficar me estendendo muito de server aqui, galera Tem personagem pra caramba Dá pra você escolher entre um monte que tem aqui Né? Meio que você escolhe qual você quer, ó Aqui Tem esse Shark O Fox Deixa eu ver como que é o Fox O Fox eu não tinha visto não, mano Deixa eu ver O Q O C O D O E Tá, não O Dash O F O G O cara vai dar essa parada em mim, mano Sai Ó a corridinha Corridinha, Naruto Sai, meu irmão Ah, eu tenho que dar porrada normal pra ele jogar a raposa? Olha o outro aqui, ó Ó, o cara tá acertando Sei lá quem ali Tá conseguindo Tá virando pra todo lado, ó Esse aí é só os itens da raposa, né? Mas mesmo assim Acho que ela não sai, ó É só o máximo A cauda dela que vai ser tal Tá vendo? O Kong É o Tail A cauda, tá vendo? Vamos pro próximo jogo, galera Aí, galera Esse aqui é o segundo Aqui tem sistema de Devil ou contrato, né? Eu vou pegar Ó a motosserra Aqui eu seleciono ele, ó Tô com ele aqui já Pra transformar é o T Ó Cara, olha que da hora isso aqui, galera Ó a tremidinha Ó a tremidinha Segunda a tremidinha Cara, esse aqui é da hora, mano Deixa eu ver Eu aperto o F pra bloquear Ataque Eu tenho direito e esquerdo Ataque Ó o carro pulando Deixa eu pular com ele aqui E aí, cara De boa? Deixa eu ver Eu tenho o C Que é um bust pra frente Eu tenho o Q Que é o dash O R Que é o especial Eu tenho o E Que é especial também E o X O X é especial como, mano? Não sei O RIC depois de um tempo Você acaba perdendo A velocidade Tá vendo? Você vai ficando mais lento Ó Você é lentão Logicamente Você é uma motosserra Mas você é lento É não Deixa eu pegar esse cara aqui Ó, sentei sequência nele Não deu dano nenhum Ô, Katana Man Qual que é a ideia? Meu Pacheiro Ó, deu um dashzão Pra cima dele ainda Sai fora, ô Pacheiro Vem cá, Katana Man Meu Estralizado malucão Você me acerta E sai andando E agora Perdi todos os meus ataques Toma Poxa, tomei Tomei uma bicuda O cara ali, mano Dashzão Vai, vai, senta, senta, senta Senta, senta Ih, meu Perdi muito sangue, mano Não vou conseguir sentar o cara Deixa eu trocar, galera Esse aqui é o motosserra Cara, esse aqui Esse aqui é um PVP Modo loucura Tudo certo do mundo E seja o que Deus quiser Tá ligado? Vamos pegar o Katana Man Katana Man, ó Transformei Deixa eu dar um dash aqui Ele defende mesmo de costa, mano Ah, eu tava sentando o cara, mano E cadê isso aqui? Calma aí Deixa eu ver O R O R é um dashzão Molado O E é um ataque muito louco E o X Nossa, eu tentei se defender ali Deu errado Dá o X, pô Eu não consigo cortar, mano Sai fora, meu parceiro Nossa, olha ali O cara viu o modo helicóptero ali Olé Sai fora O X acho que não é nada nesse negócio, mano Não é possível Senta ele, senta ele Sai, sai Ah, mentira Ele tava longe de mim, mano Calma aí Eu tentei sentar ele Ah, galera Gostei desse Katana aqui, ó A defesinha dele é muito louca, mano Deixa eu ver Blood Day, viu Cresceu o chivrezinho Bora Cadê ele Deixa eu ver Tem o Q O R O E E o X É, qual que é o X dela Ah, sim Mas eu tenho que chegar perto De qualquer jeito Eu dou uma estocada A galera do personagem, ó Eu dou uma fugidinha ali, ó Só de leves Mano, meu F Pra bloquear Depende do personagem que você tá, ó Tem uns que não bloqueiam, não Ó, deu uma bicudona giratória ali, ó Você tem uns dois Caboclo Dá um descezão Deixa eu ver o último desse aqui Esse CPVP, galera É mais sistema loucuro, tá ligado Você entra Dá uns bicudos ali E tenta finalizar os caras Deixa eu ver o último O último daqui É o Viles David Ah, é o que o cara tava, ó O da máscara de gás, ó Olha o jeito que ele anda Caralho, tudo bugadão Deixa eu ver O R O R O X agora O X agora Sai, sai, sai da frente Toma nas costas Toma, toma Eu não consigo acertar ele, mano Tô acertando o outro, ó Olha, porque você não consegue me acertar Eu não consigo acertar, meu Pacheco Tá me moscando Deixa eu aproximar Opa, eu fugi bem na hora Toma, bicuda voadora Não, gostei Gostei, eu gostei desse daqui O cara dando bicuda em mim ali Sobe com o girador Caramba, esse aqui é o Pzinho, mano Olha a sequência que eu dei no cara O cara até deslogou do jogo Ó, ele tá aqui, ó Ele tá aqui, vem aqui Já faleceu Brincadeira Mas dois são do mesmo time, pô Bora acertar os outros Vamos pro próximo jogo, galera Esse aqui vem da hora pra caramba Aí, galera, entramos aqui no Chase All Man e Devil Hearth Esse aqui seria o melhor saidor Na minha opinião Porque é um sistema mais de RPG, tá ligado? Você tem que conquistar Tem que achar o coração do demônio Tem que colocar o coração do demônio Tem que fazer as quests Tem que ocupar nível 100 Tem que derrotar os monstros Derrotar PVP Esse aqui é um jogo mais completo, tá ligado? Eu tô com o Katana Man aqui, tá ligado? Que eu peguei, ó Tá vendo aqui Tem os dois, tem o Katana Man e o Motosserra Por enquanto Vai lançar mais atualizações no futuro Que vai adicionar mais personagens Tem sistema de boss aqui Os outros dois primeiros Seguros que eu trouxe pra vocês É mais um sistema de PVP Você entra lá, faz o PVP Pá Acabou, já era Ó, deu um corte no cara aqui errado Ó, consegui avassar ele ainda Tá vendo como é que você tem que acertar isso aqui, ó Conforme eu vou acertando Vai aumentando meu Meu sangue, ó Sai fora, parceiro Isso aqui também é um pouco torto Depende Ó, acho que o cara voou Ó, o cara voou Mas eu consegui acertar ele na última ainda Tá vendo, ó Esse é legal pra caramba E aí, cara, de boa? E aí? Os caras devem estar procurando coração Não tem coração aqui não, meu parceiro Só avisando, só O mais legal também é esse bagulho de achar coração, galera Você virar demônio Que é um negócio um pouco difícil de conseguir achar, tá ligado? Eu que tenho o detector de coração aqui Pra mim é difícil Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Até a próxima